Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar, o nosso bate-papo diário de final de pregão, onde eu trago as minhas impressões, ideias, estratégias, geralmente para o dia seguinte, que o pregão, quando o vídeo sobe, já está encerrado. Eu aproveito, deu muita repercussão ontem, eu comentei sobre um treinamento, sobre um curso em novembro e dezembro. O primeiro ponto vai ser o mesmo curso, tanto em novembro quanto em dezembro, a imersão online é aquele curso onde os alunos operam comigo em tempo real. E, é claro, recebem vários bônus, provavelmente vai ser o mês do cartesia, vai ter material para estudo de bônus, um período de participação no meu grupo como bônus também, mas algumas coisas, eu não vou revelar tudo aí, porque nós nem temos definido tudo por enquanto. Mas a grande questão é que é o mesmo curso em novembro que vai ter em dezembro, porque vai ter muita demanda, pela fila de espera já vai preencher os dois. Eu fico montando a lista há muito tempo. Então, pela lista de espera já vai preencher as vagas de novembro e de dezembro. Então, para quem mandar o nome e falar, meu nome é tal, tenho interesse no curso de novembro ou no de dezembro. O e-mail chega para mim, nem preciso esperar a confirmação, não tenho anti-spam. O e-mail chega, eu coloco lá na listagem, quando, antes do curso ser lançado, eu mando o e-mail para essa galera. Muitas vezes o curso é lançado com cinco, seis vagas, no lançamento já preenche e acabou. Eu não trabalho com turma grande, o foco é educacional, é preparar o investidor para que ele seja independente, aquela coisa toda. Então, as vagas foram preenchidas, preencheu só no ano que vem. Lá, não sei quando exatamente. Então, é isso. Já vai ter duas edições justamente para isso, para tentar agregar o maior número de investidores possível. E depois eu vou deixar a descrição ali no YouTube. É só mandar um e-mail para contato, arroba toptraders.com.br. Meu nome é tal, tenho interesse no curso. Depois a gente vai lá, responde, mas já está automaticamente a vaga reservada. É curso online, fica comigo das nove às dezessete, tem conteúdo preparatório antes, é completo, pessoal. Não fica nada a desejar, serve para iniciante, amador, até para tesoureiro de corretora. Os caras fazem também, porque sempre tem algo a agregar. Ibovespa na tela, um dia de alta no pregão de hoje. Vamos estudar os desdobramentos. Bom, o Ibovespa tem uma linha de tenista de alta, que eu reforcei aqui no gráfico, a média de 21. O que o mercado fez? Uma barra elefante, um candle de pausa, uma longa sombra superior. O que ele fez? Buscou o topo anterior. Região marcada aqui no gráfico, manjada, aquela coisa e tal. Existe grande possibilidade ainda do mercado buscar a média de 21 e a LTA, a linha de tenista de alta. Mas, como ele respeitou o topo anterior e deixou uma sombra inferior no candle de ontem, a superação da máxima de hoje, em 76 mil pontos, fez com que o mercado buscasse o topo anterior de 76,420 e fechasse acima dele. Então, qual que é a leitura para o Ibovespa agora? Enquanto ele estiver acima de 76,420, touros no comando. Abaixo, ursos no comando. E aí, o que acontece? Se amanhã o mercado tiver um viés de alta no exterior, aqui dentro e tal, e ele tiver viés compradora, ele tem tudo para testar essa máxima aqui, 78,024, que eu vou até marcar. Vou colocar ali 78,025. Então, se amanhã a força compradora continuar dominante, ele vai ali no 78,025, muito provavelmente. Não exatamente amanhã, mas ele tende aí, entre amanhã e, de repente, um pouco amanhã, um pouco na volta do feriado, enfim. Mas ele tende, no curto prazo, em um, dois ou três pregões, a buscar essa região. Por outro lado, se ele demonstrar fraqueza e violar 76,420, tende a buscar essa região aqui de novo, 75,330, ou a mínima de ontem, 75,180, ou até essa própria região daqui da média com a LTA. Eu acho que o caminho mais provável é a perda de 75,420 para testar essa região de cluster aqui. Topo anterior, mínima de ontem, média e LTA. Mas se ele estiver acima de 76,420, não vão derrubar o mercado e ele vai em dois, três dias, ou até num dia, para 78 mil pontos. Então, essa é a leitura, pessoal. A grande questão no mercado nesses níveis é que 1% são quase 800 pontos. Então, o mercado balançou para um dos lados, ele anda 700, 800 pontos, rapidamente, inclusive. Então, quem opera tem que ter ciência disso e a vida segue, certo? Olhando aqui nesse futuro, o mercado veio exatamente na média de 21, no pregão de ontem, que era algo esperado. Eu até comentei lá no V1 Técnica que o teste ali seria a média móvel exponencial de 21. Ele veio, respeitou, e por dois pregões seguidos, fechou acima do topo anterior, em 75,930. O que o mercado fez hoje? Segurou na média de 5 e ele está em uma região de definição. Então, o Ibovespa, essa região de definição é 76,420, ele fechou bem acima. O futuro, não. É 76,915, ele está aqui 77,010, ainda tem empregão até as 18. Então, a gente pode colocar o livro de ofertas aqui. Onde é que está a força aqui? No momento, está na compra. 1.373 na compra, 186 na venda. Então, ele deve ficar mais ou menos nesse patamar ou, de repente, para colocar pimenta no acarajé, ele vem aqui para 76,915 e fecha por ali. Eu até acho que ele vai fazer isso. E aí, vamos ver amanhã. Aí, amanhã, a gente define o que fazer, o que operar. Hoje, ontem, ele fez um fundo duplo aqui, subiu. Teria sido, sim, uma saída técnica nessa região, porque isso daqui era um topo anterior. A inversão de polaridade justificaria. Eu não saí, mantive a venda, confesso. Estava de olho na carteira. A minha venda está com médio em 77,100. O mercado está 76,995. Poderia ter realizado um baita lucro aqui, mas eu nunca vou dizer aqui que fiz. O que me preocupa, tendo eu uma posição vendida, alguns as têm também, é essa hipótese aqui. essa hipótese, ela vai me chamar a atenção para amanhã, porque isso daqui pode ser um ombro, cabeça a ombro invertido. E qual que vai ser um outro ponto-chave aqui, além do 76,915? Essa máxima aqui, 76,955. Porque se o mercado fraquejar e perder esse ponto, ele testou duas vezes nos últimos 500 de 30 minutos, ele anula esse padrão de alta aqui, que seria um pivôzinho, fundo, topo, fundo. E ele tende a buscar a média e talvez devolver. Mas amanhã é um dia para ficar atento. Eu acho que está um, digamos assim, 55% para alta, 45% para baixo. Eu estou vendido, mas aí você fala, putz, eu podia ter zerado aqui, está abaixo do meu preço médio dessa última operação, ainda estou ganhando dinheiro, eu venho de uma outra operação vendida com lucro, eu acho que eu vou segurar a onda, de repente esperar o melhor momento de saída. Sei lá, o mercado autista lá fora, ele vem aqui nos 76,570, onde está a média, é uma hipótese para sair. Então, eu estou vendido, mas eu não estou naquela posição vendida à vontade e convicta. Mas estou vendido ali, sigo firme na venda. Em relação ao dólar, pessoal, já é uma situação bem diferente. Amanhã tem a ata do FED, se tiver qualquer sinalização de aumento de juros, pode subir. Hoje, o ajuste foi de lado, ontem o ajuste foi muito bom. Deixa eu ver se saiu o ajuste já. Ontem o ajuste foi uns 25 pontos a favor, hoje acho que foram 4 pontos contra, só que o dólar está na máxima. Está na máxima, 3,195, 3,195, 500. Então, de ontem para hoje, quem estava no dólar perdeu 3, 4 pontinhos ali, 5 pontinhos, acho que 4 pontos, só que ele está na máxima. Então, em relação ao fechamento, de repente, ele vai fechar no 0x0 aqui, perto disso. Então, posição tranquila, rompimento falso de 3,151. Um possível ombro-cabeça-ombro invertido no diário. Isso daqui é possível, sim. Ok? Algumas ações atreladas a dólar já estão andando na frente, geralmente elas andam antes da moeda, como as ações de celulose, por exemplo. E, pô, isso daqui é uma hipótese. É uma hipótese. Ele está, ontem e hoje ele fechou acima das médias, as médias cruzadas para cima, está acima da linha de tendência de alta, acima do 3,187,500. Quer dizer, ele tende aqui a romper a máxima de ontem, 3,200, e vir testar aqui os 3,214, aqui que vai ser um ponto-chave. Muita gente vai realizar lucro por ali, talvez até alguns do meu grupo, eu talvez. A gente já vem comprado há algum tempo. Mas, de repente, ele rompe ali, ele rasga essa região. E a gente mantém a compra, tudo depende, não tem uma regra, uma matemática. Eu sou engenheiro. Na engenharia, você vai lá, projeta, calcula, e o negócio funciona. Na bolsa, é quase isso, mas não é bem isso. Tem o fator emocional, tem o imponderável, tem inúmeras variáveis ali que você tem que trabalhar. Mas eu vejo uma compra muito tranquila para o dólar, mas eu vejo uma venda nem tão tranquila para o índice. Mas estou vendido no índice e estou comprado no dólar. Certo? Então, dando uma olhada ali nos ativos que o pessoal do YouTube pede, agradeço mais uma vez a audiência recorde a cada dia, crescendo, inúmeros comentários, eu fico muito feliz, gosto de interagir, gosto de trabalhar, de trocar ideias, de poder ser útil e fazer o meu melhor e assim caminhamos. Pessoal, olhando o CCRO, já operei muito o setor, E-COR, CCRO, OHL. Caminhão subindo ladeira. Eu boto um semanal aqui, eu vejo que desde 2015 está em alta, ela anda geralmente no sentido oposto ao juros, juros em queda, a dívida diminui, elas costumam subir bem. Existe uma linha de tendência que a gente consegue traçar. é uma ação que não está na minha carteira, não deve estar, mas que tem uma inclinação de alta. Mesmo que o mercado corrija e ela vem até a LTA de novo, não muda nada, mas o ponto alto seria o rompimento desse W aqui, a 18,45, mas é uma ação que está em inclinação de alta bem evidente. e a gente poderia inclusive traçar isso aqui. Isso daqui seria o quê? Seria uma cunha de alta para mandar a ação para baixo ou seria de repente uma espécie de um triângulo que rompe e replica isso aqui? O que eu diria na prática, o que vai acontecer eu não tenho a menor ideia, mas se ela fechar algum dia abaixo dessa linha de tendência e eu tivesse posição comprada, eu venderia pelo menos uns 50% ou 60%. Seria a minha atitude e a minha opinião, porque pode sim ser interpretada pelo mercado como uma cunha, mas deixando claro que a tendência é francamente autista. Falando de Marfrig, MRFG3, o movimento é um papel sempre complexo de operar, já operei muito, vocês sabem, mas ela é uma ação trabalhosa. Quem conseguir ganhar dinheiro, pessoal, com Marfrig e BVMF ganha dinheiro até no Bitcoin. Faz movimentos erráticos, está em uma linha de tendência, perdeu a linha, se eu tivesse comprado, acende luz amarela, perdeu essa mínima aqui, 6,31, tem amplo espaço para cair, talvez até aqui. 5,75 com parada em 6,09. Eu não compraria o papel, está mais com cara de fundo, topo fundo, perde o fundo, faz pivô de baixa, certo? Mas a LTA, enquanto acima da LTA, não justifica um stop para quem está comprado, por exemplo. Falando do banco ABCB4, tem um movimento altista de curto prazo, vamos ver o volume, volume bom, 5,5M, tem uma linha de tendência de alta, você vê que os ativos tem linha de tendência de alta, tem época que tem triângulo em tudo, porque é o movimento, o mercado corrige, toma força, volta a subir, corrige, toma força, volta a subir. Enquanto acima dessa LTA, força compradora dominante, e se ele romper essa região aqui, isso daqui já seria algo mais próximo de um triângulo ascendente, aí tende a replicar essa distância, então acima daqui deve acelerar na compra. Daqui seria o quê? oito e cinquenta e um, oito e sessenta, ok? Ele faz um movimento de retração, e se ele expandir, geralmente replica essa perna, mas se perde a linha, ele geralmente vem na base, certo? Daí, falando de mais um ativo, fibra, FIBR3, FIBR3. Pessoal, só comentando sobre o grupo, que todo mundo pergunta, em breve vai ter vagas abertas para o grupo, um projeto para receber o pessoal em escala, além da imersão, vai ter curso preparatório para quem achar que não é o momento ainda de fazer a imersão, e eu penso em futuramente, eu já tenho parceria com o hotel em São Paulo, fazer curso presencial, tanto preparatório de sábado e domingo, quanto a imersão presencial, onde os alunos vão estar comigo operando. Os cursos vão ser pouquíssimos no ano, mas aqueles que eu fizer vai ser com muito afinco, muita luta, muito bem preparado, melhor material proporcional a vocês que prestigiam o meu trabalho. Serão poucas turmas durante o ano, mas tudo muito bem feito. Pessoal, FIBR3, nós chegamos a falar na semana passada de um aluno que perguntou se a sessão era a venda. O que eu comentei? Já há alguns dias a gente tinha falado, eu vou estar falando na semana passada. Eu disse, olha, FIBR3, fez um movimento de correção até a topo anterior. Então, isso aqui, na verdade, seria uma compra. Isso daqui é uma pinça de fundo, onde as mínimas estão bem próximas aqui. A ação fez um gap de fuga, subiu, rompeu a máxima e está indo embora. Então, está indo na esteira do dólar, está sendo recomendada por grandes casas. Então, a situação de FIBR3 é uma situação de compra. Talvez até a máxima histórica, alguma coisa do tipo. Ou ela pode até corrigir antes, voltar a subir, mas não tem nada, por exemplo, se eu tivesse compra nela, eu não venderia por enquanto. E se eu tivesse venda, eu estaria bem preocupado porque não tem nenhum sinal de queda no ativo. Absolutamente nenhum sinal. Ok? Nem nela e nem nessas ações do setor. Aí, vamos lá para a POMO4, que é a Marco Polo. Marco Polo, eu vi outro dia, eu acompanho alguns profissionais aí do mercado também, o camarada disse lá, Marco Polo, eu fico esperando um retorno, ela para eu entrar, ela nunca cai e eu não entro. Pessoal, ação em tendência de alta, assim, você pega um gráfico semanal aqui violento, como diz aí na Bolsa, você tem que ir para a batalha. se ela cair demais, você não vai ter coragem de comprar, você tem que comprar nas correções, agora comprar no momento com essa distância da média de 21, talvez não seja o melhor momento, mesmo porque ela está em uma região de resistência. Nós poderíamos sim considerar o 473 aqui como objetivo primário do movimento, então nesse caso eu também esperaria uma correção, mas ela deu várias vezes aqui testes da média de 21. Eu esperaria uma correção, inclusive confesso que ela está no meu radar. Ok? Ela pode configurar um rompimento falso aqui se ela não se consolidar acima de 468 e a perda desse ponto aqui 4,27 faria um topo duplo que pode gerar uma queda até 4 reais, até 3,80, mas primeiro ela teria que perder a média de 21, depois esse eixo, depois esse ponto, mas é um ativo que está no meu radar e vai permanecer por algum tempo, mas não para comprar agora, pelo menos na minha visão pessoal. Aí temos ali Clabin e Sabesp para dar uma olhada. Então Clabin, o mesmo setor da Fibra, é um setor que costuma andar na esteira do dólar, muitas vezes costuma adiantar o movimento. Clabin é uma ação que eu já operei muitas vezes com um lucro bem limitado. A Fibra e a Suzano já me deu performances excelentes a Clabin particularmente eu nunca fiz um grande trade com a ação. Eu só queria tirar essa linha daqui, só que às vezes ela está no meio ali da... Bom, eu vou avaliar aqui, estudar, depois eu vejo. Então a Clabin ela faz movimentos muito demorados, se você pegar um gráfico semanal, olha, você pode identificar isso aqui como um grande ombro, cabeça a ombro invertido com a neckline aqui. Então, fazendo um estudo eu estou encanado com essa linha onde é que ela está aqui, não consigo achar, mas vamos lá. Eu poderia entender isso aqui como um ombro, cabeça a ombro invertido, aquela coisa. E de fato é, parece bem clássico assim, só que é aquele ativo que você tem que ter paciência, é ativo para bater renda fixa. volatilidade sob controle e a neckline está aqui, ela rompeu a neckline e está indo embora, tende a buscar aqui no médio prazo R$21,00, depois buscar até R$23,50, mas é lenta, a ação vai passo a passo, aí você vê uma outra disparar, o mercado cai, ela não cai, sobe, ela não sobe, é o perfil do papel. E ela, o sinal dela agora é um sinal de topo duplo, só que se ela romper a máxima do movimento a R$19,62, ela anula o topo duplo e dispara, para quem gosta de rompimento a oportunidade, mas está mais com cara de topo duplo que vai vir testar esse topo aqui em R$18,08. Vamos ver, depois a gente pode acompanhar a ação, e aí tem Sabesp para finalizar os pedidos do pessoal que acompanha o nosso trabalho. A Sabesp é uma ação que eu já operei muito, inclusive, em controvérsia em relação aos meus alunos do meu grupo na época, ninguém queria saber, mas aí deu muito certo. Tendência primária, secundária e terciária de alta, e ela, no curto prazo, fazendo um movimento aqui, meio lateral, não está conseguindo se manter acima dessa região. Ela mostra a força acima de R$34,43, faz fundo, topo, fundo, ela deixaria um pivô de alta aqui acionado em andamento, mas ela não está conseguindo as ações, elas estão rateando muito quando elas estão fazendo rompimento. Então, eu diria, sendo objetivo, acima de R$34,43, ela vem aqui na máxima R$35,81 e se romper, ela estica, se ela não se mantiver acima desse ponto, ela tende a corrigir talvez até os R$32,00 aqui. Correto? Falando das blue chips, para a gente finalizar, pessoal, Petro 4, petróleo subindo mais de 2% hoje, é aquela história, a Petrobras, ela anda mesmo na esteira do petróleo, mas antigamente não andava, professor, por que anda? Explicação simples e fácil, pessoal, anda, porque agora a gente está seguindo a política internacional de reajuste de preços, então, isso daí mostra a credibilidade para o investidor. Eu tracei meio que um canal aqui, ela rompeu, será que vai replicar? Eu não sei, pessoal, só sei que acima de R$15,87 é compra, eu já tinha falado isso, ela está deixando, inclusive, a chute star para trás em R$16,11 e está testando aqui mais uma região de resistência, R$16,23, ela está pertinho, depois ela vai ter R$16,43 e depois R$16,35. Então, uma região de forte resistência, mas acima de R$15,87 ela mostra bastante força. Respeitou a média, rompeu, subiu, vai andar na esteira do petróleo. Vamos colocar um gráfico intraday aqui da Vale, da Vale, da Petro, então, pelo gráfico dela, eu falei para o pessoal de uma gravação que eu fiz hoje, eu marcar aqui o R$16,11. Acima de R$16,11 é compra, abaixo de R$16,11 ela vai devolver, porque pode sim estar formando um ombro, cabeça a ombro no intraday na ação, cuja neckline estaria exatamente aqui. Você fala, pô, mas ela rompeu, pessoal, é mercado, rompeu, mas pode estar desenhando a figura, R$16,11 é o ponto. Acima é compra, abaixo é venda. Aí, falando aqui de Vale 3, uma pessoa pediu também no YouTube. Vale 3, pessoal, configuração de ombro, cabeça a ombro, ela veio na neckline, rompeu, voltou. Então, é isso, a decisão é na neckline, se ela, de repente, perder a neckline, ela ainda tem suporte nos R$31,00, hoje ela veio em R$39,4, e ainda tem suporte a R$30,54, abaixo de R$30,54, alvo em R$28,32. Os bancos para terminar, BBAS3 na tela, BBAS3, pessoal, que eu comentei ontem, ela viria aqui nesse topo para testar, é um ponto decisivo, testou, respeitou, está subindo, simples assim. Fez pullback, sobe, volta para testar, o comprador falou, aqui não vai violar, eu vou segurar, ela vai e sobe, o ponto alto seria o rompimento R$37,47, se romper esse ponto, vai se topar muita gente que fez venda recentemente. E falando de tube, tanto que eu comentando visão técnica, aquelas estariam em pontos decisivos, e tube, um movimento parecido, o movimento de pullback ontem não violou R$4,407, que seria o ponto técnico que geraria uma venda caso fechasse abaixo desse patamar. E eu digo a mesma coisa, se fechar abaixo de R$4,407, é operação short, aí você tem venda na ação, enquanto acima é compra. O ponto alto seria o rompimento de R$45,79, que aí ela estopa os vendidos recentes e dispara, mas será que ela vai ter força para chegar aqui? Veremos amanhã. Ok? E por fim, Bradesco. BBDC, 4. Bradesco deixou a chute em estar, deu a venda rompendo esse patamar de R$36,54, só que ela respeitou uma linha de tendência de alta meio maluca aqui e ontem fechou acima. Então, eu comentava, olha, abaixo de R$36,54 a venda é dominante, só que isso daqui é um martelete, é um candle de, no caso de inflexão, fundo, topo, fundo. Se ela romper aqui o R$37,37, vai ter correria na ponta compradora, porque ela estoura um pivô de alta e estopa os vendidos mais recentes, mas ela vai ter que ter força para romper essa estrela cadente. Então, talvez ela até teste esse patamar um pouco acima, mas tem que ver se ela sustenta. Então, tem que ficar muito atento para quem está com posição vendida ou quem entrar na compra e no rompimento da máxima da Shooting Star. Mas abaixo de R$36,54 ursos no comando, acima são os touros, pessoal. Então, digamos que os touros equilibraram forças com os ursos hoje e essa é a leitura para a Bradesco. Vamos dar uma olhada no índice futuro. O índice futuro está no patamar perto do que a gente comentou. Eu falei sobre o fechamento pertinho de R$76,915. Eu acho que vai fechar aqui pertinho do leilão para deixar a pimenta no acarajé para colocar lenha na fogueira. E o dólar está em uma região interessante, acima de R$3,87, R$500, deixando a venda, deixando a compra de quem está posicionado relativamente tranquila. Ok? Então é isso aí. Qualquer informação sobre treinamento de novembro e dezembro que vão ser iguais, somente vai ter a possibilidade de duas turmas em datas diferentes para conseguir acolher todo mundo, e-mail para contato robatoptraders.com.br. É treinamento online, esses dois estão programados, 9 a 5 durante o pregão, você opera comigo, recebe toda a preparação, bônus, cartesia, pacote completo, pessoal. Um grande abraço, nos vemos amanhã, sucesso a todos e muito obrigado pela audiência que tem crescido a cada dia. Valeu!